Fala pessoal, beleza? Eu sou o Walter Rolena, executivo de vendas aqui do grupo Autocraft BMW, a casa da BMW no Rio de Janeiro, e hoje eu quero mostrar para vocês a nossa nova S1000R 2020 cor azul, essa garota que está aqui atrás, muito legal, lançamento aí para 2020, essa moto que vem agora com uma nova opção de cor, na verdade, e a gente quer mostrar para vocês agora, para vocês ficarem por dentro, conhecer um pouco das funcionalidades e da tecnologia que essa moto tem. Mas antes de mais nada, eu queria pedir para você se inscrever no canal, ativar o sininho, aqui embaixo tem um botãozinho vermelho escrito inscreva-se, se inscreve aí, você dá uma força para o canal, o canal está crescendo, e eu quero sempre estar podendo passar para vocês aí mais informação, mais conteúdo bacana, conteúdo relevante. Valeu? Então não esquece aí de dar o joinha também. Vamos conhecer um pouco mais o que essa garota pode oferecer para a gente? Valeu! Forte abraço! Então pessoal, essa é a nova S1000R, nessa cor azul, é um azul bem fechado. Vamos dar uma olhada aqui no azul, eu já vou passar todos os detalhes para vocês. De eletrônica, de tecnologia, tudo. Dá uma olhada na beleza dessa moto. Essa lateral aqui, essa asa lateral com R, o vermelho e o branco fazendo um contraste bem legal. Pinça de freio Brembo dourada, alta performance de frenagem, uma moto de 999 cilindradas, 165 cavalos de potência. Vamos falar também, que vale a gente enfatizar, que já vem de série com essa ponteira Krapovic em titânio e carbono. Vamos dar uma chegadinha mais perto aqui. A pontinha dela em carbono. A Krapovic HP Series. Aqui também. O detalhe da suspensão eletrônica, que é o DDC, Dynamic Damping Control. Motorzão, 165 cavalos. Vamos dar um 360 nessa moto. Olha que coisa linda. Linda a moto. Lembrando que essa cor é nova, tá? Nós tínhamos a preta, a vermelha com alguns detalhes pretos, a tricolor, que a gente chama de HP, né? E agora chegou essa cor azul. Ela tem Quick Shift, que é o assistente de troca de marcha. Aqui a gente observa ele. Olha que coisa linda. Painel completo. Todas as informações. ABS Pro. Lanterna de LED, seta em LED. O pneu que calça essa moto é o Metzeler Sportec M7. 190 na traseira. São quatro mapeamentos de aceleração. Quick Shift, Shift Light, ABS Pro. Enfim. Muito bonita. Posicionamento de pilotagem também. Excelente. É uma naked, né? Olha o motor dessa garota. Olha. 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 Excelente. Isso aí. Para vocês conhecerem. Linda, linda, linda. Meus contatos estão aqui abaixo, na descrição do vídeo. WhatsApp, Instagram, enfim. Todas as formas de contato estão aí. É só vir aqui, ligar para mim, mandar mensagem, falar comigo. Para você conquistar a sua nova BMW. Lindíssima. A BMW agora está de parabéns. Que azul lindo. Que azul lindo. Valeu, galera. Vou ficando por aqui. Um forte abraço para vocês. Não esqueça de se inscrever no canal, compartilhar com os amigos, deixar seu like aí. E vamos que vamos. Abração.